A gente vai começar o Amigurumi, depois a Valéria Souza, você boa, dá conta que ficou linda a sua camiseta também, não? Olha que coisa linda. Quem que fez o desenho pra você? Eu desenhei. Você desenhou? Desenhei. Ficou muito lindo. Bom, minhas meninas lindas, vamos começar então com esse Amigurumi que é um chaveiro, né? Isso, é um chaveirinho. Eu usei a linha Amigulove. Uhum. As cores que eu usei, fala que às vezes as meninas querem as cores, né? Eu usei o nude que foi o 361, o amarelo é o 291 e o azul foi o 167. Tá. Então vamos começar agora? Vamos. Eu vou começar ela pela cabecinha, com o fio nude. Vamos começar com o anel mágico, que eu já ensinei as outras aulas. Vamos fazer seis pontos baixos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Fiz os seis pontos, fecho o anel mágico. A segunda carreira, nós vamos trabalhar os aumentos, que vai ser dois pontos em cada ponto. Essa carreira a gente finalizou com seis pontos. A próxima, nós vamos finalizar com doze. Então aqui o primeiro ponto. Vou fazer outro ponto aqui. Já fiz o aumento. Dois pontos dentro de um só. E vamos repetir por seis vezes. Um ponto e um aumento. A próxima carreira, ela vai ficar assim, ó. Aqui já tá, todos os aumentos. A próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então aqui ó, primeiro ponto, fiz um ponto. Próximo, um ponto baixo, o outro. Já fiz o aumento. Um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir por doze vezes por toda a carreira. Finalizando os doze, a combinação, né? Seis vezes de um ponto e um aumento, ela vai tá assim. Aqui, a gente não vai mais trabalhar nenhum aumento. A gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Aqui nós vamos subir da quarta carreira até a sexta com dezoito pontos. Então vai ser ponto sobre ponto. Segundo, e assim vamos trabalhando. Um ponto pra cada um. Sem aumento, sem diminuição. Quando eu finalizar, da quarta carreira à sexta, já vai dando o formatinho da cabecinha, ó. Uhum. Agora, na sétima carreira, nós vamos começar a diminuir pra ficar a esfera, pra fazer a cabecinha. Então agora vai ser um ponto baixo. Próximo ponto, vamos trabalhar a diminuição. A diminuição, você vai pegar a primeira laçada do ponto, ó. São dois pontos. Duas alcinhas, né? A primeira, e a segunda. E tiro as duas juntas. Próximo ponto, um ponto baixo. A próxima, uma diminuição. Pego a primeira, a segunda, e tiro as duas. Finalizada essa carreira toda. Aqui, já vai tá bem fechadinha com o buraquinho pra gente colocar a fibra, o enchimento. Deixa eu pegar aqui. Você havia colocado o enchimento? Isso, já coloquei o enchimento. Agora a gente vai fazer a última carreira. Que vão ser as seis diminuição pra gente fechar já a cabeça da santinha. Então vamos lá. Aí segura aqui a fibra pra não pegar no ponto. Uma diminuição. Segunda diminuição. Eu laço somente a laçadinha da frente de cada ponto, ó. Pego as duas, laço a agulha, tiro e finalizo o ponto. Próxima. E finalizo o ponto. Terminando as seis carreirinhas, os seis pontos, seis diminuição, a gente vai arrematar. Deixa um pedaço de fio pra gente poder fazer o arremate. E aqui... Deixa eu ensinar vocês a fechar. Deixa eu passar aqui. Ainda bem que o buraco da agulha é grande. Se não, hein? Não enxergar. Mesmo com óculos fica difícil. Aqui. Você vai pegar a primeira laçadinha do ponto, ó. Como se fosse um fuchico. Uhum. Chegou na última, você puxa e ela já fecha, ó. Já ficou fechadinho. Dá um nozinho, passa a linha pra dentro. A cabecinha já tá pronta. Agora vamos pro manto. O mantinho, nós vamos trabalhar ele até a quarta carreira, igual foi a cabecinha. Que é pra poder encaixar, ó. É o mesmo formatinho, ó. Da cabeça. Então, é igual. Então, já vou ensinar, já dar o caimento do manto atrás, a abertura do mantinho. Tá. Aí você vai trabalhar. Dez pontos só e vai voltar. Peraí, acho que eu tô passando passo a passo aqui, gente. Peraí. Isso aqui, ó. Esse aqui já tá certinho com os dez pontos. Eu trabalhei dez pontos somente. E agora eu vou trabalhar com a minha peça vai e volta. Eu não vou mais trabalhar e inspirar. Eu vou e voltar agora o meu trabalho pra fazer a abertura do manto da santa. Agora nós vamos voltar. Fiz os dez pontos, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. No primeiro ponto, faço um aumento. Um, dois pontos no mesmo. Fiz meu aumento. Agora eu vou trabalhar oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No meu último ponto eu vou fazer mais um aumento, que é pra começar da abertura do manto. Aqui, ó. Acho que dá pra ver, ó. Ele já começou... Sim. A fazer o bico pra querer abrir o mantinho. As próximas carreiras vão ser igual essa que eu fiz. Sempre o primeiro ponto e o último vai ser aumento. Então, nós vamos trabalhar até a décima primeira carreira, fazendo o aumento no começo e o aumento no fim. E toda a carreira aqui no meio, a gente trabalha um ponto sobre ponto. Perfeito. Agora, nós vamos trabalhar a décima segunda carreira, a décima quarta ponto sobre ponto. Lembrando que sempre faz uma correntinha pra subir pra próxima carreira. Agora, aqui, eu vou trabalhar os vinte e dois pontos até a décima quarta carreira, porque a gente já abriu o quanto que era necessário pra fazer o mantinho. Vamos lá. Então, eu vou repetir, né? Da décima segunda à décima quarta, vinte e dois pontos. Aqui, ele já tá finalizado, ó. Finalizei. Aqui, eu já até dei uma adiantadinha no manto. Quando eu finalizar a décima quarta carreira, eu arremato, corto o fio e vou fazer todo em volta do manto o acabamento, né? Como se fosse o dourado do manto de Nossa Senhora, ó. Que vai ser ponto sobre ponto. Não tem aumento, não tem diminuição, é só pontinho em cima de cada pontinho, ó. Só ponto baixo. Valéria Souza, você que faz crochê, que eu sei, ela tá com um zoião aqui lindo. Alguma dúvida, meu amor? Eu vou pedir uma dica. Oba! Diga. Uma dificuldade que eu tenho, talvez não seja da maioria. Sim. Na hora de fazer a bolinha, eu sempre me perco nas carreiras, não sei onde começa. Boa pergunta. Eu sempre... É que a gente já faz tanto tempo que a gente já vai contando e fazendo, né? É. Mas eu uso a linha pra colocar no começo de cada carreira. Eu vou trabalhando ela zigue-zague. Uma carreira eu jogo ela pra frente, uma carreira pra trás. E aí você sabe onde começa e termina cada carreira. Sim, tem marcador também. Mas eu me dei melhor com a linhazinha, eu acho mais prática. Você coloca ela no começo de cada carreira e vai subindo. Vai subindo com ela. Isso, terminou o trabalho, você puxa. Uma linha de cor diferente. Sim, que dá contraste. Eu adoro a participação de vocês. De nossa senhora parecida. Vamos agora fazer a mãozinha dela. É pequenininha, gente. A mãozinha dela você vai trabalhar três carreiras com quatro pontos. Faz o anel mágico. Opa. Um, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, quarto ponto. Fecho o anel mágico. E agora... Ah, vou usar o marcador agora pras meninas de casa verem como é. E pra eu aprender também. Sim, aqui, ó. Eu coloco ele aqui antes do... De eu começar a próxima carreira, ó. Peraí que tem um monte de linha aqui. Pronto. Agora eu vou trabalhar as duas carreiras com quatro pontos. Eu não vou fazer nem aumento, nem diminuição. Nos seus quatro pontinhos. Primeiro ponto. Aumento. Ela é meio chatinha de trabalhar, porque a peça fica pequenininha na mão e a gente fica meio que sem... E a mesma agulha, né, Joyce? Isso, a mesma agulha. Opa, desmanchou. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, ai, quanto é um chaveiro, né? Eu dou lá o valor e falo, nossa, mas tá quase próximo do amigurumi grande. E eu falo, gente, vocês não têm noção de como fazer uma peça pequena, dá trabalho. Dá trabalho, né? Dá até mais. Dá, ó. Aí você vai virando ela. Aí na próxima volta, ó, eu já coloco a linha que tava pra trás, eu jogo ela pra frente, ó. Pra já marcar aonde era a minha... O início da minha carreira. Aí eu trabalho mais uma carreira com quatro pontos. Gente, ó, é até difícil de segurar a peça pequenininha pra poder mostrar pra vocês em casa. Ó, um... Dois... Você acha que não vai sair, que tá ficando tudo torto, mas no fim, você ajeita a peça. Olha, ela fica bem apertadinha os pontos. Dois... Aí o último ponto. Pronto, a mãozinha tá pronta. Deixa um pedaço de fio pra gente poder costurar a mãozinha depois. Ó, só puxar a linha, ó. Pronto. Tirou o marcador. Aí, tá pronta a mãozinha. Agora vamos pra coroa. Depois é só montar a nossa santa. A coroa, você vai fazer oito correntinhas. Opa. São oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora aqui a gente vai virar ela. No próximo ponto, ó, a gente pula um ponto e vai trabalhar aqui. Vai fazer um ponto baixo. Nesse ponto baixo, a gente vai fazer três correntinhas, que é pra trabalhar o ponto picô. E volto aqui, ó. Pra fazer a coroinha dela, ó. Pra fazer os pontinhos da coroa. Trabalho mais um ponto baixo. E, novamente, eu repito as três correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. No fim da carreira, ela vai ficar assim, ó. Aí, ela vai ficar, né, compridinha. Eu só uni as duas pontas aqui, ó. Já vai ficar os quatro bloquinhos da coroa, ó. Agora é só a gente montar a nossa mãezinha. Coloca a cabecinha dela aqui dentro. Aí, vamos costurar a mãozinha. Será que vai dar tempo de costurar? Ou só dá tempo? Sim. Mas, meninas, vão me passando o tempo? Sim, né, Amandinha e Rebeca? Tá. Então, vamos lá costurar. Tô usando a agulha de tapeceiro, que facilita muito. Depois, nós vamos cortando os fios que sobram. Aqui. Tô barganhando um tempo aqui, que você não acredita. Vamos deixar a receita pras meninas também na página do Face? Sim, vai ter na página do Face. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar no meu Instagram, joyspavanellicrochê, que eu ajudo, sim. Porque aqui fica corrido, né? Às vezes, fica algumas dúvidas no ar. Corta o fiozinho que sobrou, que fez o arremate. A mãozinha dela, eu vou costurar embaixo da cabecinha, porque ela não tem corpo, não tem sustentação pra gente costurar, né? Então, eu vou costurar logo aqui embaixo, ó. Da cabecinha dela. Tá. Vou dar pontinhos mesmo, simples, sem... Sem segredo. Aqui. Nossa, vai dar de lembrancinha também, mas belezinha, não? Isso é ótimo. Já dá um nozinho, arremata, e você pode já cortar aqui também. A coroa não precisa nem costurar, porque é do mesmo jeito, né, meu amor? É isso? Isso, é do mesmo jeito. A coroa, o mantinho também. Vamos costurar tudo do mesmo jeito, ó. E fecha ela aqui, costura com os dois pontinhos aqui. Aqui, ó. Isso. A coroa também. E o chaveirinho, se você quiser, então, em forma de chaveiro, tem esses chaveirinhos que a gente compra nos armarinhos, né? E ele tá aqui como? Isso. Eu abri ele, gente, eu não tenho os materiais certos, né? Eu abri ele com alicatinho de unha mesmo, que eu tinha lá em casa, velho. Aham. Abrei ele e fechei só a argolinha. O rostinho dela, o que você fez? O rostinho foi igual eu ensinei, lembra aquela aula que foi só de quinhas, do ursinho? Ah, sim. É a mesma técnica que eu ensinei, do blushzinho, a boca. Aqui é blush e blush. Aqui é linha, linha e o sorrisinho também é linha. Isso. Quem quiser, de repente, a canetinha de tecido pegaria bem aqui? Pega bem? Dá, dá sim. Aí é usar a criatividade. Que belezinha, não? E dá pra vender bem também, eu acredito. Ah, com certeza. Ah, que você tem desde o preço? Ah, uns 20 reais. Uns 20? Dá pra vender legal. Olha que coisa mais linda. Bonequinha, como é que chama seu filho? É o Gustavo. É ele e... É só o Gustavo. Então, que ele fique cada vez melhor. Amém. Porque a mãezinha tá ajudando você. Até pela bondade que você tem aí dentro. Bom, Shaldinha, obrigada. Obrigada, viu? Tchau. 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 Tchau.